O cara, ele não tem um braço, e ele tem que ir pro inferno resolver o problema. Vamos começar com o básico, que é o que todo mundo tá se perguntando. Dá pra ler Bouncer a partir do volume que tá sendo agora no Brasil, pela Comic Zone, que tecnicamente são os volumes 8 e 9 que serão lá na Europa? Então esse é um caso que, originalmente, o quadrinho trocou de editora. Eu tentei ir atrás da fofoca, eu não consegui, os autores, as editoras foram bem comedidas, né? Mas, originalmente, esse quadrinho saiu pela Humanoides, os sete primeiros volumes. A partir de 2001, e a partir de 2012, foi pra Glenar, e aí saiu os volumes 7, 8 e assim por diante. O Bouncer, ele tá em publicação até hoje na Europa. Essa, por exemplo, é a capa do volume 12, que saiu agora em dezembro. E as tramas, elas são episódicas, né? Tu não precisa ler anterior pra entender essa nem nada. E deixa eu me usar como exemplo. Eu nunca tinha lido Bouncer até então, né? Eu sabia que era uma série do Jodorowsky, conhecida e tudo, né? Se vocês pesquisarem listas de grandes faroestes, vai estar por lá. Eu não sabia nada especificamente da história. E foi super tranquilo, porque o Bouncer, ele é um clichê de Western. E o Jodorowsky usa isso de forma inteligente. Quem leu esse volume inteiro, né? E é legal que a Comic Zone tá lançando os volumes 8 e 9 ao mesmo tempo, porque é uma única história. Vocês vão entender que, por trás de um Western mais padrão, cara, o Jodorowsky, ele dá a dele de Jodorowsky. E o começo do Bouncer vai ser publicado no Brasil numa edição integral, acredito que esse ano, pela QS Comics, né? Eles anunciaram hoje também, junto com essa pré-venda da Comic Zone. Ah, Vinícius, é treta? A gente comenta isso domingo, tá? Vamos continuar. Ah, um parênteses antes de tudo. Esse vídeo é um programa de jabá da Comic Zone, né? É um oferecimento da editora Comic Zone. Então, eu pude ler o PDF pra poder comentar aqui em vídeo. Ó, tá ele aqui no meu iPad. Eu tenho um iPad 2, já jurássico. E o que é o tal do Bouncer? Vamos lá. Esse é um quadrinho, então, de Faroeste, sobre um pistoleiro que não tem um braço e o cachorro dele não tem uma pata. Do nada, ele tá num belo dia jogando pôquer, bebaço, num bar. E aí acontece um assassinato terrível na cidade. Mas é um assassinato, gente. É nível Jodorowsky. É algo, assim, impensável. É de dar raiva no leitor, assim, logo de começo. O grande problema aqui é que o assassino, ele é uma autoridade. Ele tava junto com uma delegação, vindo buscar um prisioneiro. Ele acabou levando o prisioneiro. Mas nesse meio tempo ele resolveu cometer um assassinato. E esse cara, ele também é filho do dono da prisão que ele tá levando. Que é uma prisão chamada Deep End. Galera, qualquer lugar que se chame Deep End não parece ser um local muito amistoso. É um quadrinho que ele já te pega no começo. Porque a missão do Bouncer, ela parece impossível. Essa prisão, o que dizem é que só consegue chegar de trem, porque é muito longe, afastada da sociedade. Não tem como ir a cavalo, porque tem pedras, então os cavalos vão quebrar as patas. Tu não consegue ir a pé, porque tu vai morrer de sede, óbvio. E o nosso protagonista não tem um braço. Cara, tem umas partes. Você pode ver na capa do quadrinho. Ele tá segurando o laço do cavalo com a boca e atirando com a outra mão. Então tu fica numa aflição terrível. E vocês sabiam que esse quadrinho, ele originalmente nos Estados Unidos, foi publicado pela DC Comics? Sim. O que a editora do Batman tem a ver com o Jodorowsky? Entre 2004 e 2005, a DC tinha uma parceria com a editora Humanoids, e eles chegaram a publicar até em cal. Então aqui vocês tem a capa da edição da DC, tem ali o logo da Humanoids, e do lado, DC Comics. O problema todo é que foi um erro por parte da DC, porque ela não soube ler o mercado. O público norte-americano não tava pronto pra esse tipo de publicação. Como eu comentei no começo, esse vídeo é um vídeo jabá, tá? Mas saindo um pouco da parte de jabá, gente, é muito legal. Não deu pra parar de ler. Galera, o Jodorowsky, ele te coloca na mão dele. É impressionante, ele vai te guiando. O final é um negócio de um nível escrotidão, estilo Jodorowsky. E eu acho que ele faz algo muito inteligente, que é o seguinte. O Bouncer, o personagem, ele é um clichê de western. Tem umas cenas meio engraçadas, assim. Ele tem que ser carregado pra ver lá o assassinato, que ele tá muito bêbado. E levam ele num carrinho e tudo. Aí tem esse contraste de ser uma parada estilo Jodorowsky, pesada, suja, escrota. Então vocês entendem que essa parte cômica, ela faz a parte pesada. Fica mais pesada ainda por conta do contraste. Então o Jodorowsky, ele é um... Ele é, obviamente, um mestre dos roteiros. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, tu encontra Bouncer com 30% de desconto. Olha, é um momento que tu pode fazer parte do lançamento desse western tão aguardado aí no Brasil. É isso, gente. Quero só dizer que o Doisquadens, ele é muito orgulhoso das parcerias que tem, né? Sei lá, eu posso me dar o luxo de escolher os jabás e tudo do canal. E ao mesmo tempo é muito legal poder apresentar Bouncer pra vocês, que é um lançamento tão impactante e tal desse ano. Tem link aqui embaixo e foi muito bom te ter por aqui. Tchau, tchau.